Galera, no final do reset surgiu a tal Umbrela Azul e muita gente ficou confusa. Umbrela Azul? Que que é isso? Tem mais Umbrela? Não tô entendendo é nada. Aí chegou a DLC Not A Hero e não respondeu coisa nenhuma. A gente quer ver a história dela, quais são os planos, de onde ela surgiu, como, por quê, pra quê, quem faz parte. Enfim, fiquei até sem voz aqui. E, de fato, a DLC não contou muita coisa. O lance é que o Chris chegou no helicóptero dela e salvou o Ethan. Mas será que finalmente no 8 vamos saber de tudo isso? Por enquanto, eu juntei todas as informações que temos sobre ela e trouxe esse vídeo aqui pra vocês. Então já deixa o like no vídeo pra gente entrar no hype do 8 e deixar o hype lá em cima o ano inteiro até o lançamento. E se inscreve no canal, assim você não perde nenhum vídeo e fica bem informado sobre a saga, ok? Além disso, se quiser trocar uma ideia comigo, mandar sugestões de vídeo, eu tô usando mais o Instagram, tá? É o primeiro link da descrição e do comentário fixado, beleza? Bora! Primeiramente, como sempre, vamos entender o contexto, como tudo isso surgiu. Uma réplica da arma Albert-01R, conhecida também como Samurai Edge do 7, foi lançada lá no Japão, só que não vinha somente a réplica. Tinha alguns manuais, digamos assim, que traziam outras informações. E uma dessas informações era da Umbrela Misteriosa que aparece no final do jogo. Só pra deixar os créditos aqui, galera, antes de avançar na explicação, uma boa parte dessa pesquisa aqui eu encontrei no site da Munique, que é o Database. Voltando, depois dos incidentes lá de Raccoon City, com a explosão da cidade e tudo mais, a Umbrela que a gente conhece acabou mesmo, mano. As ações despencaram, praticamente tudo foi revelado, todo mundo já sabia que aquela desculpinha, sabe, de indústria farmacêutica era tudo fachada, enfim, acabou praticamente tudo. Os executivos foram presos, foi literalmente uma falência, mas ela teve uma espécie de segunda chance. Novos executivos apareceram, usaram o código de falência dos Estados Unidos e receberam a missão de reerguer a empresa. Então tiraram aquela identidade de Umbrela Vermelha com todo o caos que ela causou e assim surgiu a Umbrela Azul, simbolizando uma nova era, algo novo, dessa vez fazendo realmente o certo. Mas não é bem assim não, tá? Calma aí, não confiem assim logo de cara. Eles pegaram todos os resultados de experimentos que foram deixados pela velha Umbrela, inclusive as pesquisas do Wesker também, com o Tevirus, com o Uroboros e tals, e esses novos pesquisadores da Umbrela Azul estão usando todas essas informações com a premissa de desenvolver armas. Até aí, tudo bem. Mas ao invés de mandar para organizações secretas ou para quem paga mais, eles estão fornecendo armas para a BSAA e para qualquer outra corporação que combate o perigo biológico. Tudo isso para eles testarem essas novas armas. E é nesse contexto que o Chris aparece, já que ele faz parte da BSAA, né? Bom, agora que já entendemos todo o contexto da Umbrela Azul, como ela foi criada, inserimos o Chris aqui também, vamos atrás das teorias, porque tudo pode se conectar no 8. Primeiramente, os personagens antigos podem aparecer. O primeiro, e bem provável que apareça mesmo, é a Alex Wesker. Inclusive, eu já fiz um vídeo recentemente contando a história completa dela. Ficou um show de vídeo, muito informativo. Então, depois desse vídeo aqui, confira o link que eu deixei no card para você acompanhar. Beleza? Ok? Continuando. Porque é bem provável que ela apareça nele, justamente para fechar seu arco, saca? Ela apareceu, foi para a mente da Nathalie, pronto, e fica nisso mesmo? Claro que não. Enfim, é algo que eles não vão desperdiçar e faria muito sentido também. E aí, voltamos para o Chris. Eu tenho quase certeza que ele não será um vilão. Com certeza, cara, tem algo por trás disso, porque, pensa bem, qual é o objetivo do Chris a saga inteira? É derrotar armas biológicas. E se, de alguma forma, a Mia ser uma delas? E na cena do trailer, ele ainda pede desculpas. Ou seja, ele não teve escolha. Se a Mia é uma boa, então eu vou matá-la. E será que ele poderia ser enganado por alguém? Talvez manipulado pela Umbrela Azul a fazer isso? Porque é difícil acreditar que essa Umbrela Azul seja a parte boazinha da coisa, sabe? O nome Umbrela é muito pesado por tudo que aconteceu. É difícil acreditar que ela vai produzir armas para servirem para o bem. Será que tudo isso não é fachada só para testar a princípio, fingir de boazinha e, no fundo, ser só um motivo para criar armas biológicas cabulosas e dominar o mundo? Pois é. Mas agora vamos ver o outro lado da história. E se, de fato, ela for boazinha? Então teremos outra organização. Eu não acredito que seja algo mais local, assim como no 4, porque o 4 tinha Las Plagas ali, naquela região, e realmente não passou muito disso. Não foi algo de cidade, de país ou até mesmo global, como no 6. Eu acho que, a essa altura, as coisas serão mais globais, assim como no 6 mesmo. Apesar de que o trailer não mostrou muito isso, já que é mostrado algo mais de uma vilazinha ali mesmo. E mesmo que seja local, não tem problema. Ninguém desenvolve uma coisa para ficar só numa região. O contexto do jogo pode se passar ali e, se nada for feito, vai sair de controle e vai ser algo mundial. Por isso o Cruise e o Ethan estão ali. Então, supondo que ela seja boazinha mesmo, quem ela está enfrentando? Qual será a empresa vilã que fará esse papel de antagonista? Ainda não sabemos. O fato é que está tudo muito obscuro e o passado da Capcom não ajuda muito nisso, né? Vários games ela deixou muita coisa em aberto e dificilmente ela conta muito. Jogo atrás de jogo é lançado e ela nunca fecha os arcos. Nem os remakes conseguiram fazer isso. Mas tá aí. Mais uma chance para o Ethan. Mais uma chance para a Mia. Mais uma chance para o Chris. Que tem um detalhe aí. Quem tem a teoria de que ele será um vilão pode fazer sentido se você levar em conta o nome da DLC do set. Not a Hero. Ou seja, herói que nada. Mas, voltando, eu acredito que a Capcom vai sim fechar todo o arco, juntar tudo aquilo que ela abriu no Revelations 2 e no set e a partir daí começar a fechar o arco de outros personagens, como o Leon, a Jill e tudo mais. Mas, enfim, galera, o que vocês acham de tudo isso que eu falei, da ombrela azul, dos arcos que a Capcom pode fechar, dessa organização que talvez pode aparecer uma nova para ser antagonista? Comenta tudo isso aí que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Comenta tudo aí que eu quero ver os comentários bombando aí e a galera discutindo suas teorias e tudo mais. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus e até mais. Fui. Tchau.